Fala galera, e no Grêmio o atacante Ferreira concedeu uma entrevista coletiva no final desta manhã no CT Luiz Carvalho. Muitos assuntos importantes foram abordados, como por exemplo, as lesões recentes sofridas, o relacionamento com o departamento médico do clube. Também o momento da equipe na Série B, e teve algo que me chamou muito a atenção e tem a ver com a Thumb que chama este vídeo. O Grêmio começa definitivamente a caça ao líder cruzeiro. Na sequência nós vamos trazer aí os detalhes e também uma informação de agora. O zagueiro Walter Kahneman teve aí um atraso na sua recuperação, na lesão na panturrilha, vai ficar mais tempo afastado dos gramados. Tudo, tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like já em abacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. Uma semana decisiva na Copa do Brasil. Teremos equipes classificadas para as quartas de final, outros eliminados. Então, são odds maravilhosas para você apostar, se divertir e ganhar muito dinheiro com a X6bet, tá certo? Bom, vamos aí ao primeiro tópico deste vídeo. Tem a ver com o Ferreira, a entrevista coletiva concedida hoje ao final do treinamento. O Grêmio se reapresentou nesta segunda-feira, após o final de semana de folga e a vitória na sexta contra o Náutico por 2x0. Próximo jogo contra o Tombense, sábado, 4h30 da tarde na Arena. E o Ferreira, ele foi questionado pelo nosso repórter, o João Pedro Argemi, da Rádio Guaíba, sobre o momento do time na Série B. E ele falou algo que eu considero bem interessante. Disse ele, após a partida, e também o Ferreira já havia dito no vestiário, após o jogo diante dos pernambucanos, que o Grêmio tem que parar de se preocupar com o quinto colocado. E sim, começar a mirar e se preocupar com o terceiro, o segundo e também o primeiro colocado na tabela de classificação, para buscar o título do Campeonato Brasileiro da Série B. Ferreira não está aí, apenas conformado com uma vaga para o retorno à elite do futebol brasileiro. O Ferreira quer o título. E para isso, eu estava aqui pegando os jogos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que é a 18ª. A classificação geral tem o primeiro, o Cruzeiro, com 38 pontos, segundo Vasco, 34, terceiro Bahia, com 30, quarto Grêmio, com 29, quinto Esporte, com 25, a mesma pontuação do Tombense. Então, pelas palavras do Ferreira, o Grêmio, se vencer o Tombense, ele torce aí contra o Bahia, que vai jogar diante do Guarani no sábado, 18h30, lá no Brinco de Ouro, em Campinas. Se o Grêmio vencer e o Bahia tropeçar, o Grêmio vai terminar a próxima rodada na terceira posição da tabela de classificação. E os jogos do primeiro colocado, o Cruzeiro, e também do Vasco, que é o segundo, o Cruzeiro vai enfrentar domingo, 4h da tarde, o Novo Horizontino no Mineirão. Convenhamos que é bem difícil, né, de o Cruzeiro perder pontos em casa, e vem aí com uma gordura, com uma folga muito grande na tabela, mas claro que vale aquela secadinha, e se o Cruzeiro daqui a pouco tropeçar, perder para o Novo Horizontino, e se o Grêmio vencer, a distância que hoje está em 9 pontos, já diminui para 6, para o primeiro colocado. Claro, caso o Grêmio vença o Tombense. Já o Vasco, ele vai aí jogar no sábado, 4h30, o mesmo horário do jogo do Grêmio, lá no Maranhão, no estádio Castelão, contra o Sampaio Correia, fora de casa. Então se o Vasco tropeçar, daqui a pouco se empatar, até mesmo, o Grêmio pode ficar aí a 3 pontos do Vasco. Mas eu estou aqui fazendo os melhores cenários, e também projetando apenas o Grêmio em caso de vitória contra o Tombense. E tem um detalhe muito importante, no segundo turno, o Grêmio pega Cruzeiro, Vasco, Bahia e Esporte Recife, todos na arena. Então, o Ferreira, ele foi ali, considera um recado muito importante. O Grêmio começa definitivamente a caça ao líder Cruzeiro. Claro, tem que fazer a sua parte, mas também já começa a secar ainda mais os adversários que estão à sua frente. Bom, o segundo tópico deste vídeo tem a ver com Kahneman. O Departamento Médico do Grêmio se manifestou há pouco, ele sofreu aí um novo problema na panturrilha. E o comunicado do Grêmio é o seguinte. O Departamento Médico do Grêmio comunica que o zagueiro Walter Kahneman sofreu um atraso na recuperação da lesão de grau 2 na panturrilha esquerda em decorrência de um acidente doméstico. No último dia 27 de junho, o forro da residência do zagueiro quebrou e caiu durante a madrugada. Assustado com o barulho e preocupado com os filhos pequenos, Kahneman fez um esforço intenso que atingiu o local machucado. Além do relato de dor, o exame de imagem confirmou o diagnóstico. O clube frisa, porém, que não há novo problema muscular. Entretanto, a recuperação regrediu, obrigando atleta e Departamento Médico a retornarem aos trabalhos iniciais com a fisioterapia. Ou seja, o Kahneman só deve voltar em agosto no jogo contra o Operário, uma terça-feira, 19h na Arena. Deve ser desfalque aí por todo o mês de julho. Nós estamos hoje no dia 11, ou seja, mais 20 a 25 dias para que o Kahneman, no mínimo, ele tenha condições de retornar ao time titular. Enquanto isso, Jeromel e Bruno Alves vão formando aí a dupla de zaga do Grêmio na sequência do Campeonato Brasileiro da Série Beta, certo? Esse conteúdo foi um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.